O que você vive hoje, você não sabe, você vai saber depois. O que você passa agora, você não sabe, você vai saber depois. Jó disse lá na frente, eu apenas ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. A prova da vossa fé. Quando tudo perdeu o sentido, é a hora da fé. Quando tudo aqui parece que não tem mais saída, é a alternativa que resta é a fé, é acreditar. Eu creio, eu creio, eu creio. Tem o hino que diz, terra e céus ardendo. Os montes estão tremendo, mas nas promessas, crendo. Deus, Deus sempre as vai cumprir. Deus, Deus sempre as vai cumprir. Deus, 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 Deus Obrigado.